Oi galerinha, hoje a gente vai fazer o bolo de aniversário pra essa bonequinha aqui, Lara Com três camadas! Com três camadas! Com três camadas! Então, vamos lá? Primeiro a gente vai abrir as massinhas pra fazer as camadas do bolo Tô bem debaixo, ficou um pouquinho grossinha Ficou assim, ó Ficou muito O que a gente vai fazer agora? Eu acho que eu vou fazer agora... Amarelo e yellow Eu tenho que usar macaco, sabia? Agora eu vou usar lá Tá novinha Pronto Então vamos desmanchar? Posso? Ai, ela tá tão gostosa É bem fácil de esticar ela Agora a gente vai grudar assim, ó A gente vai passar uma colinha Pronto Pronto Ó Agora a gente vai fazer os enfeites, né? Vamos fazer uma vela pra esse bolo? A vela vai ser... Amarela Vamos fazer uma cor que você ainda não usou? Branca Branca Novinha também Tá novinha também Tá novinha também Mas eu tô... Acho que eu vou fazer mais decoração Mas eu vou fazer uma coisa bem bonita Que vários bolos fazem isso Eles botam um lacinho assim, ó Ó Várias pessoas botam um lacinho assim, né? Tradição Agora dá pra ver melhor? Ó Agora eu vou botar bem Tá toda já Feliz aniversário Feliz aniversário Ai! Quase que cai o bolo Vamos fazer mais umas bolinhas pra enfeitar esse bolo? Aham Enquanto você faz aí eu vou fazendo uns cupcakes, tá? Tá Vou fazer bolinhas brancas e rosas Olha aqui Olha aqui Ó Faz uma forminha de cupcake Que você pode fazer o bolinho pra colocar ali dentro Aham Rosa ou um branco? Pode ser um rosa e depois um branco Pode ser um rosa e depois um branco Tem que enfiar aqui que eu vou fazer uma coisa bem legal Uhuuu Uuuuh 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 Professor, você consegue fazer tchuuuuh Fazer uma pompinha? Vai Vai ajeitando ali Vai ajeitando ali Eu vou apertando e você vai ajeitando Isso Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Faz umas bolinhas coloridas pra enfeitar ele É Pronto Pronto Vocês gostaram da minha ideia? Dá pra fazer mais uma Agora eu vou fazer tranco Um curto Um duro Ui 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 Ai 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 Tá, você vai ajeitando ali E Desbar Tá bom? Tá Tá Descou um pouquinho feio Tá mais megetinho O que então vamos colocar cobertura? Só se a gente fizer uma minhoquinha azul de cobertura, vamos fazer uma minhoquinha bem fininha. O que acharam? Vamos fazer um sorvete, o que é que ela faz as balinhas de sorvete? Ela! Eu vou passar o sorvete, o que ela vem realmente. Ai, eu vou passar o sorvete. Eu vou passar o sorvete. Eu vou passar o sorvete, o que eu faço agora? Eu vou passar o sorvete. Eu vou passar a sua cara e eu vou passar o sorvete. É, eu vou ficar com a sua cara. Faz mais uma amarelinha, tá muito pouco. Vou colocar a M&M em verde. Vamos fazer outras coisas, vamos fazer docinhos. A Larinha vai amar a nossa festa, né? Eu fiz a forminha, você faz o docinho. Já tenho o docinho. Vamos colocar o docinho ali dentro. Faz mais um docinho. Pode fazer com o rosa. Você fez um ursinho, esse ursinho é para enfeitar a festa? É da decoração? Mas ele é para decorar a festa, mas é para comer. Está pronta outra forminha do docinho, faz o docinho. Já fiz aqui, rosa. Agora, está tudo pronto para a festa. Vamos arrumar aqui a forma do bolo. Agora, eu vou arrumar a mesa para a festa. Olha a mesa aqui da gente. Então, vamos arrumar a impressão. Então, vamos chamar a Larinha para a festa de aniversário dela? Larinha, vem cá. Oi, mamãe. Olha que... Você preparou uma festa surpresa para mim? Eu não acredito. A gente tinha te trollado. Eu te trollei que hoje era dia de ir para o salão. E a gente fez uma festa para você. Gostou? Epa! Vamos cantar parabéns para ela? Aham! Fica aqui! Um, dois, três e... Parabéns para vocês! Nessa data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Viva Larinha! É big, é big, é big! É hora! É hora! É hora! Ratingo! Larinha! Larinha! Sopra a velhinha do bolo! Vamos cortar o bolo agora para comer! Vamos levar a velhinha! Para que que tu quer dar esse primeiro pedaço? Você leva! Para os inscritos! Ah! Para os inscritos do canal! Hum! Muito bem Larinha! E agora... Você com um pedaço! E o terceiro! E o... E o... E o... Essa foi a festinha da Laura de... Da Larinha de Massinha! Como hoje é o aniversário dela... Você... Eu vou deixá-la e ser rápido! Então galerinha, se você gostou, deixa seu like E se inscreva no canal Até os próximos vídeos Beijo, tchau, tchau